Boas, boas pessoal, bom dia, tudo bem? André Oliveira, Brasil e Europa, tudo bem com vocês? Maravilha! Vamos falar hoje sobre transporte público e eu vou dividir isso em vários vídeos, tá? Vai acompanhando o canal que eu vou colocar isso em vários vídeos, vou falar sobre o metrô, sobre o ônibus, como é que você adquire os cartões, como é que funciona. Hoje eu vou começar por esse aqui, que é o cartão do Viva Viagem Sistema Integrado de Mobilidade para você adquirir em vários pontos de Lisboa, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre esse cartão. Antes de começar, só para lembrar vocês que eu vou estar em São Paulo em janeiro e se você quiser participar da sessão Esclarecimento em São Paulo, está aqui embaixo o meu e-mail. Manda para mim o e-mail, André, quero participar, quero saber informações e também vai estar aqui embaixo o link para inscrição, ok? Vamos lá! Cartão Viva Viagem Sete Colinas, tá? É esse aqui. Para quem não conhece, eu vou explicar para quem é interessante isso aqui e por que pode não ser interessante para algumas situações. O que é o cartão? Cartão Viva Viagem é um cartão eletrônico que funciona por aproximação aos validadores sem contato. Então, não se esqueçam que aqui em Portugal, quase todas as cidades, você tem um sistema de validação da sua viagem. Você tem um cartão como esse ou outros e você quando vai fazer uma viagem, dentro do ônibus também tem que ficar assim, fica em pé no ônibus, você tem que validar, chega lá, encosta e ele vai fazer a validação dessa viagem. Vamos supor que você esqueça, está dentro do metrô, chega lá o senhor que faz a validação para ver se todo mundo validou, está dentro e pagou. Se ele descobriu que você não pagou, não validou, ou às vezes tem um cartão vazio e não validou, ele te dá uma multa, que agora eu não lembro quanto é que ia, deve ser uma volta de 150 euros. A última vez que eu soube, a volta de 120 ou 150 euros a multa. Então, o que é? Está aqui dito. destinado essencialmente a clientes que utilizam o metrô com pouca frequência. É o meu caso, tá? Eu tenho esse cartão aqui, ele tem validade de um ano e eu uso muito pouco o metrô. Infelizmente, já falei para vocês que infelizmente eu gostaria de usar mais e estou até aqui tentando mudar a minha vida para ver se eu consigo usar mais. Mas, realmente, isso aqui para quem usa é pouco frequente. Porque se você chegou em Portugal e já vai morar aqui, vale a pena você fazer o cartão mesmo de transporte, que é o cartão de viagem mesmo para você juntar vários transportes num cartão só. Que é o cartão mensal, tá? Que os valores são bem diferentes do preço unitário de passagem. Onde adquirir esse cartão, tá? No metrô, o cartão Viva Viagem pode ser adquirido e carregado nas máquinas de venda automática e postos de venda. Então, na própria máquina, você compra o cartão, custa 50 cêntimos, claro, de euro, né? E você lá mesmo, você carrega, você coloca 20 euros, 30 euros, duas viagens e de volta, como você quiser. Há várias formas de você fazer isso. Você pode carregar, por exemplo, você não quer pôr aqui de dinheiro. Você coloca lá, vou até aqui e vou voltar. Então, você põe duas viagens, ida e volta. Tá feito, o cartão fica vazio. Ou então, você pode pôr 10 euros e cada vez que você validar, vai descontando. Guarde o comprovativo de carregamento e traga o sempre junto ao cartão. Poderá necessitar dele em caso de avalia do cartão. Essa é uma informação importante para você, porque quando você compra, sai um tiqui, né? O que você comprou, o que eles estão dizendo é que guarda o papel, porque se tiver uma avalia, se ele não funcionar, você tem que provar que você comprou. Custo do cartão, tá aqui, 50 cêntimos, sendo recarregável o número de vezes que pretender durante um ano após a sua compra. O que carregar? Isso é importante. Bilhete de viagem, carris, metro. O bilhete diário de 24 horas, que eu falei para você já em um outro vídeo, para quem vem a turismo. O 24 horas, metrô, transtejo, Cacilhas, que é um outro tipo de transporte. E o carris, metrô, CP, que são os comboios. Depois tem aqui, viagem zap em todos os operadores, o transtejo, o ofertagos, metrô, transporte do sul, que são os comboios, e junto com o metrô, o carris, também os elétricos e também aqui o ofertagos. Bilhete de viagem, carris, metro. O transtejo, Cacilhas. E também o bilhete diário, que junta todos os transportes. O carris, metrô, CP e tudo isso aqui, tá? No cartão Viva Viagem, apenas podem ser carregados títulos do mesmo tipo. Se pretender carregar no cartão outro tipo de título, por exemplo, o bilhete de outro operador, terá de esgotar previamente o carregamento anterior. Isso também é importante falar, tá? Variedade do cartão é um ano, está aqui escrito. Já tinha onde achar para vocês, tá? E a assistência do pós-venda é feita também dentro do metrô. E deixa eu ver se aqui, mais alguma outra coisa... Ah, ok. Compensação em caso de interrupção da circulação. Em caso de interrupção da circulação por um período superior a 15 minutos, o cliente tem direito ao carregamento de um novo bilhete no cartão Viva Viagem, carregado com bilhetes de viagem carris, metro. Ou seja, se tiver algum problema no metrô, você pode chegar lá e falar, olha, ficou parado, eu quero que você me devolva, ou não devolver, eles vão inserir mais uma viagem para você utilizar a viagem. Essa compensação é efetuada no local e de imediato, desde que o pedido seja efetuado na própria estação, onde o cartão Viva Viagem, foi validado num período máximo de 45 minutos, para além do início da interrupção, tá? Então, onde você foi lá e validou, né? Nessa ação que você provavelmente está, porque se não funcionou, é onde você está. Recomendação. O cartão é recarregado, não deite fora. Ou seja, muitas pessoas pensam, isso é comum para quem vem a Lisboa e não sabe, já me falaram várias de André, eu comprei o cartão, fui até o Rocio, voltei e joguei fora, esqueci, não sabia que era recarregável. Então, pessoal, é recarregável, vale por um ano, não joga fora. Tenha sempre o comprovativo do carregamento do cartão. Quando validar o cartão, tenha cuidado de verificar que o mesmo não se encontra junto a outros cartões sem contato, Viva e etc. Até dizem que o ideal é você não colocar esse tipo de cartão junto com o cartão do banco, porque aquilo pode dar algum problema no seu cartão. Mantenha o cartão em bom estado de conservação, tá? Então, eu penso que, assim, é uma informação que ela é simples, mas é muito importante para quem está chegando. Lembrando, pessoal, que esse cartão, ele deve ser usado para os transportes aqui em Lisboa se você não vai utilizar de forma definitiva, se você não vai viver aqui em Lisboa. Esse cartão é interessante para quem vem de viagem, vem conhecer a cidade por uns dias, 10, 12, 15 dias, vale a pena. Se você vai ficar 3 meses, eu acho que pelo custo das passagens que você vai colocar aqui dentro, ainda mesmo assim, vale a pena você fazer o cartão já definitivo, que mesmo que você fique só 3 meses, o cartão geral, o cartão com vários transportes, com a passagem mais barata, mesmo assim, ainda vale a pena do que você comprar esse aqui e colocar as viagens mais caras. Porque aqui, como não é um cartão mensal, a viagem acaba sendo um pouquinho mais cara do que se você englobar tudo em um cartão mensal, ok? Então, tenha atenção a isso, para você não se confundir. Certo? Eu acho que a informação foi boa. Grande abraço a todos e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti